Oi galera, iniciando mais um vídeo no canal e o vídeo de hoje é... Fala, Débora. O vídeo de hoje é o seguinte, nós temos uma sobrinha piruxutinha, né? Bem piruxutinha, bem piruxutinha, bem pequenininha, deixa tua mãe vim, brincadeira, deixa tua mãe de novo. E hoje nós decidimos que vamos cuidar... Aliás, decidimos, nega decidiu isso aí, porque eu não decidi nada disso. Ela que tá dizendo que é pra me cuidar da menina. Ela quer que eu cuide da menina por umas horas. Eu já tenho experiência, não vai ter graça, né minha gente? Então eu vou, tipo, te auxiliar a cuidar da menina. Ela vai me auxiliar a cuidar da menina. É isso, é pra ela aprender, minha gente, pra quando eu tiver o dela, né? Não, mas quando eu tiver o meu, eu aprendo. Ah, tá bom. Ó, dizendo que eu aprendo, mas já vai ter uma prática, mais ou menos, se pegar... Se começar da agora. Aí eu vou cuidar da menina, ela vai ficar me auxiliando e vai tá gravando. E vocês vão me dizer se eu sair bem, se não, se isso e aquilo. Se eu já posso ter o meu, armarei brincadeira mesmo. É verdade, minha gente. Não, gente, ela já tem idade de ter o dela, fala pra ela. Não, eu ainda não, eu sou muito jovem. Tá bom. Tô na flor da juventude, só que não. Então é isso, galera, chegar lá, nós gravamos pegando a menina, chegar aqui, nós gravamos cuidando. Vamos trazer pra cá. É isso, vamos trazer pra cá. Vamos lá buscar ela de carro, aí a gente traga pra cá. E aí quando eu chegar lá, nós gravamos pegando e nós gravamos aqui. E é isso. E então, galera, já deixa o seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho pra não perder nada. E se gostar desse tipo de conteúdo, fala aí que eu faço parte 2, nega, cuidando dela agora. Ah, não. Temos aqui, já fomos buscar a menina, já chegamos a menina aqui. Galera, é linda, né? Ai, que coisa, é igual até a velhinha. Pois é, minha gente, já acabamos de chegar de lá, né? Não deu pra gravar quando chegamos lá, porque ela tava dormindo e ela tava mamando também. Tava mamando, olha a cara. Olha, sorrindo, sorrindo, sorrindo. Ah, velhinha, que quinta. E agora, minha gente, a gente vai... Vixe, 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 vixe. Eita, tá enjoada. Eita, tá... Meu Deus do céu, ela tá dando errado, o que é que eu escolhi? É, opção, a menina tá querendo enjoar. Ela tá dando errado, tu falei que isso aqui não é uma boa ideia. Galera, a menina nem chupa a jupeta ou não chupa, mas nós estamos sempre com medo da menina chorar e não repurrar a jupeta na boca dela. Pois é isso. Sim, galera, ela mama, ela só mama. Marra aí, antes nós trazemos ela, nós mandemos a minha marida abaixo, tanto peito é ela. Ela mama o baixo tudo, por isso que ela tá assim, fortinha, ó. Ela mama o meu irmão. Parece que ela vai embora demais, ela tá querendo voltar já. Aí, nós vamos agora mostrar pra gente, nós vamos mostrar pra gente. Aí, nós vamos ali na casa do neném, mostrar pra neném e pra aliviar, né? Aí, é isso. Bora lá. Deixa eu ver a menina aqui que o sol tá agrando. Verdade. E é sobre, minha gente, que estamos chegando aqui na casa do neném. Bora, neném. Pera aí, porque eu sou meio atrasada pra andar mesmo. Todo mundo anda mais linda. Não, eu sou quase piada, minha gente. Ei, mamãe, deixa eu abrir aqui. Ai. Minha irmã, o sol tá quente. Outro casa. Outro casa. Outro casa. Outro casa. Abre aqui, trouxe uma surpresa pra tu. Nossa, eu pensei que era um sorvete. Trouxe uma surpresa pra tu, Ju. Eita, meu irmão. Não tem ideia da minha questão, né? Tchau. Não, não, não. E ela mama o deixando lá e que ela volta tudo. Melhor que ela tá dando errado, né? A Neném tem um dedo no nariz. Neném. Olha quem nós trouxemos. Neném. Pra fazer uma visitinha pra vocês. Tá gravando? Aham. Não, não tá. Neném. Vamos buscar lá na casa dela. Tá gorda, né? Tá gorda. A bochecha. Não, mas aí eu vou pegar a minha. Eu tô aqui. Neném, vamos buscar ela lá na casa dela. Só pra mostrar pra nós. Também. Também. É porque nós... Hoje a Débora repassou um bom tempo com ela. Enquanto ela não chorar pra ir embora. Ela engordou, minha filha. Tá com o outro. É o leite. Aham. O leite é forte. Tô brigando por a menina, minha filha. Não. 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 Eu também não, eu também não. Eu não tava assim. Tava mesmo não. Tava não. E ela engordou muito. Não, eu não cheguei na bochecha. É porque lá não tem musqueteiro, é só o ventilador. É só no ventilador. E a mulher só tacava a foto. Tá precisando mesmo a bichinha do musqueteiro. Não. Então deixa a Maria ficar com as aqui. Eu não viam. Ei, Elidiane. A Débora pegou, sabe por quê? Porque eu vou... Como é que eu digo? Eu vou dar umas auxiliadas nela pra cuidar da menina. Pra quando ela tiver o dela, sabe? Nossa, Maria. Ela tá em tempo de ter o dela. Porque senão fica velha demais. E aí depois de velha demais... Se ficar velha já era. Se ficar velha já era. Tem que fazer logo. E não, neném? Hum? Meu Deus. Elidiane pega a gente, neném, pra cuidar. Mas deixa eu ver aqui. Eu já tenho jeito de pegar. Ah, e Elidiane já sabe cuidar. Tá. Eu não sei quando ela tiver a chave de mais adugada. Não, enquanto ela tiver a chave de mais adugada, é. Eu já sei que ela tem que cuidar. Tem que ela tá bem gordinha, né? A mãe. Tá, mano. Deve ser filmado um pouquinho enquanto a menina torna ela. Meu braço na do olho fica pra cima. E eu tô de calcinha, minha gente. Então é pra vocês verem. Olha minha calcinha bonitinha. Eu tô assim. Eu tô filiada, tá? A Adelaide tá aqui dizendo que a Nenê já tá colorida pra lá. Porque a tiara é vermelha, aí a blusa, a blusa, a calcinha rosa e a botinha branca. Nenê, olha isso, neném. Mas é fofo, meu Deus. Opa, meu Deus. Nenê, o abrústuro do braço. Nenê, não parece com o teu braço quando ela é pequenininha. Ela tá bem fortinha, né? O braço dela dá uma rodofica, eu não sei. Ó, a grossura desse braço, meninê. E as coças na grata também. É melhor, ela tá toda peludinha. Tem pelo até no braço. O que é a muriçotinha? É, é porque ela não tem musqueteia, não tem musqueteia, não tem musqueteia, não tem musqueteia. Não tem musqueteia, não tem musqueteia. Tem alergia, fica coçando. Ô, titia Judiane, titia Sarmuliçóca, velho. E a mãozinha dela, nenê, é que morre, é uma bochecha. Ela fica assim direto. Eu disse, ah, Debra, é bom pra fazer uma sessão de fotos com ela, que ela faz umas poses de minha filha, eu queria que tu visse. Tá linda toda. E eu tô bem gordinha. Eu tô sendo a minha filha, eu tô sendo a minha filha. A grossura do braço é feminina. Não, eu me cabo. E ela que não tem nem um mês ainda. Pois é, não tem nem um mês. Ela já aparece menina assim de quase três meses, Debra. Ela é grande, golden. Você que trouxe pra cá, agora deixa aqui já. É que vai dar mamãe a Eva. Vamos já carregar de volta, hein, Debra. Vamos levar ela lá pra casa. Agora, obrigada você, nós cheguei pra você ver, agora você irrou lá pra casa, se vocês quiser ver de novo. Nós já tá indo lá. Enquanto ela não enjoar de nós, nós tamo com ela lá, né não, Debra? Nariz muito esparramado. Foi o bezerro, o bezerro que pediu o meu analis, foi o bezerro. Tinha que afilar, mas rainha, uma coisa. Mãe falou que ia afinar o nariz. Tem que ser três sextas-feiras. Afinar com? Com na vela da vela. Aí você está aqui, eu coisei. Aí afina. Mãe disse que o nóis era desse jeito. Aí faz assim, ó. Três sextas-feiras, canta. Três sextas-feiras. Aí bota até fogo. E fogo queijo. É pra afilar o nariz, que a nariz dela é meio esparramada. Aí tipo, faz assim, com coisa na vela. Esquenta o dedo na vela e passa assim, três sextas-feiras. Que aí fica bem afiladinho. Mas é bonita, tia. Parece que ela tem até bigode. Ela parece ser bem. Ela é saca não. Nenê, olha isso. Ela é perfeita pra fazer a inspeção de cósmica. Nenê, olha isso. Um pezinho aí. Olha isso aqui. Olha isso aqui, nenê. Agora o dedo da mão dela é o dedo do pai. Não pode, hein? É, Debra. Nós estamos sempre lá, mas era só pra eles verem. Eles vão devolver mais a minha. Eu tô velha. Eu tô pegando teu peito. Eu tô pegando teu peito aqui. Oh, meu Deus do céu. Essa calcinha é na escritura dele? É. Gostão. Ficou boi, hein? Não. Vambora pra lá, vambora. Vambora pra lá. Aí tu leva a nenê. Eu leve. Ai, aqui. Eu vou ver nas preces. Ah, Maria. Se morasse mais perto, fosse bem linda como na casa de mãe, hein? Parece que o queixo dela é pra dentro também. Porque o queixo... Ou é a papada... Ou é o tamanho dessa papada? A papada do nenê. Meu Deus do céu. Por que tu olha pra mim? Quarto do tamanho da tua. Oi, Júnior. Pode crescer, que não sabe o que passa da tua. Meu Deus, que corninha. Meu Deus. E é porque tá só no leite, mas a gente pode começar a comer. Pois é. Tem quatro meses, né? Não tem nem um mês ainda, não. Tem um mês ainda, não. Tem não. Mas tá perto, tá, não? É dia sete. É, é esse mês que é o primeiro. Só pode começar a comer com seis. Desse jeito. Choro. Não, tá chorando? Choro, não. Bora, bora. Bora, Júnior. Bora, não é? Tá, fomei. Tá, fomei. Dá a vinha, pega a tua maquiagem. Tá, fomei. Minha gente, que a gente já chegou dali da casa do neném. Eu tô meio bugada na hora de falar. Eu tô me travando tudo aqui. Não, não é? Fala pra galera que a menina deu um eco aqui. Minha gente, a menina chorou. A menina chorou. Aí a Débora pegou. Aí tá aqui pelejando pra ela chupar chupeta, mas ela não quer. Chama chupeta. Eu dormi de novo. Aí dormiu de novo. Pelo menos dormiu de novo. Não tá chorando. Porque se estiver chorando, a gente tinha que sair as carreiras pra devolver, né? Mas é sobre isso. Chama chupeta, chua. Ei, nós vamos cortar as unhas dela que hora. Ah, é, aproveitar agora enquanto ela tá dormindo. Aproveitar que ela tá dormindo, porque senão se ela acordar, ela não deixa cortar não. Bora, corte Eduardo. Meu Deus. Ela tá aqui. Eu não queria cortar as unhas dela, não. Meu Deus. Corta as unhas. Feita com o sol, a imagem tá ruim, ó do sol. Pensa isso, não. Eita, meu Deus. A Maria ficar no quarto, vai ver o Eduardo, tá piorzona. Olha, Eduardo, depois tu terminar de comer, tu vai arrumar esse quarto, viu? Eita, ela quer chorar, Dabia. E agora? Abre aqui, Manoel. E o pano, pega, tá? Não, Dabia, não é melhor ir pro outro quarto, não. Esse quarto aqui tá só o pior bagunceiro. Eita, eita. Negra, negra do céu. Pega aqui, negra. E agora? Eu falei que essas coisas não iam dar feche. Pera, deixa eu deitando. Deixa eu deitando. Deixa eu deitando, Luzinha. Minha filha, tu não era assim, chorando. A lenda montanha, para a vida. A mãe gritou com a cor que eu vou fazer. As tantas pessoas aqui, eu vou parar de me dar. Não, não, neném, para a boca não pegar, papai foi pra roda, mamãe. Galera, as coisas já tá com a raça, agora eu tô deitando, negra. Eita, menina. Eita, menina. Chega, menina, chega. Galera, vamos acalmar a menina aqui, depois eu vou te dar com vocês. A menina agora se acalmou, galera. Mas coloquei uma chupeta aqui, pra ela chupar a chupeta. Ela tá chupando a chupeta aqui agora. E agora ela saca a mão. Um pouquinho chupando a chupeta. Ó, mas tia, tia, tá chupando a chupeta. Agora negra, vai cortar as unhas dela, vai. Pra ficar salto, vai cortar a chupeta. Tia, olha, minha aqui, você é uma fofinha, tia, né? Minha titinha. Vou cortar minhas unhas, tia, que minhas unhas tão muito gigantes. Olha, tô chupando até grudo, tia. Tá chupando o grudo, tia, tá? Chupar chupetinha aqui, chupar. Gojózinha de minha tia. E esses pés de gojózinha. A negra agora vai cortar as unhas dela. Quando a negra voltar aqui, eu vou começar a gravar. A gente vai estar quebrando mais que tudo, tá rindo, né? Vamos chupando a chupetinha aqui, tia. Quando a negra voltar, galera. Ela tá caçando o negócio pra cortar as unhas. Eu vou até gravar com vocês. E dá tchau, galera. Tchau. 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 A negra agora chegou aqui. E agora tá cortando as unhas da minha. Tá chegando, negra. Não tô jogando nem nada com ela, porra. Tu quer que ligue a luz? Deixa eu ligue a luz. E aí? Meurou. Tô descortando enquanto ela tá calminha. A galera minha tá bem calminha agora com a chupetinha dela. Só de boas. Eu tô só de boas. E aí que eu tô marrominha dormindo e acordada. Uma ré lindade, minha tia. Vou chupar a tia dela, eu. Ih, você sabe a tia, tia? Deixa eu dar comida de molissoca, tia. Parece que ela reganha um... Uns quitteiros. Uns quitteiros. Uma réla de boinha, hein, negra? Fala não mesmo, que não é do assunto. Só naquela hora, meu filho. Que... Ali, meu filho, o quarto não caiu sem levar essa chupeta. Meu Deus. Muita chupeta que a minha tia me deu. Quem foi que deu? Foi Titia. Quem foi que deu? Titia. Quem deu a calcinha? Titia. Titia. Quem deu a tiara? Titia. Ah, pronto. Ah, meu Deus do céu. Gostosa de Titia. Quem deu a blusa? Não foi Titia, não? Essa daqui foi eu. Eu acho. Mas aqui é da criança que eu não vi lá, né? Uhum. Esse é um monte. Sim, galera. Acho que você... Sabe a menininha que tava no busto da Ana Maria? Me diga aí. Pois é, minha gente. É a menininha que tava no busto da Ana Maria. Que nós demos umas coisinhas pra ela. Que nós demos umas coisinhas. Pra Dona Maria, pra... Tem um vídeo lá no canal, se vocês quiserem ir lá ver. Uhum. Ela ainda tava no busto. Só que esse dia não achava que ia ser tão perfeita assim, puxando a tua tia. Não, meu filho. Achei que ia puxar mais que a tua tia, da alfinha. E não parece nada com a menina. A menina é meu clone. Olha, aqui é a menininha, galera. Eu já tô é moça. Eu já tô é... Não vai dizer. Já tô é moça, galera. Eu já tô é moça da minha tia, minha irmã. Não tem nem um mês ainda, mas aparece eu é moça. Logo, logo eu vim lavar a louça de titia. E barrer a casa também? Ô, as unhas sujas. Titia, pinte a minha unha. E quando a menina tiver vindo aqui pra tu pintar a unha dela, quando tiver moça querendo que tu faça o brancelho dela, tu já veinha. Caiu. Eu já veia. Tu já veia. Tu já veia. Ô, meu filho, titia, não aguento não, meu filho. Eu não mesmo mais conheci, não. Titia já aposentou. Ai, ai. Vai, titia. Deixa de ser ruim. Se fosse as outras netas de titia, Nadia, ela mesmo titia faz. Não é só sublima. Oxê, não é só sublima. Tu fazia, porque Nadia mesmo tu fazia. Ela já joga em tua cara, nega. Ela já dizia que Nadia tu faz sublaceira, unha, de vez em quando e dela tu não ia fazer, tá vendo? Se preocupa não que titia ia fazer toda a borrada e titia ia arrancar toda a tua sublaceira porque titia não sabe fazer nada. Pesada, né? Ai, tu me mindo tão bem. Galera, quando o nega terminar de cortar as unhas dela, volta, porque senão vai ficar um vídeo de uma hora de relógio. Se bem que não tem nenhum vídeo de uma hora de relógio. Não é, dá, tá dele. Não tinha nada, não. Ai, eu tenho que continuar gravando, eu já cansei. Fica mostrando minha perfeição, menina, que eu sou linda de minha tia. Mas, você acha que nós daria conta de gravar um vídeo de uma hora no canal? Ai, é só se vai passar o dia com fome. Eu não faço o que eu fazer com o vídeo de limpar a barra da casa, né? Não é que é de uma hora, né? De 24 horas, não. O dia tem 24 horas relógio. É, mesmo assim, hein. É muito tempo. Vocês querem, minha gente, um vídeo assim? Não, diz que... Ô, louco, ia ser demorado, viu? É, aí eu vou dizer. Vocês têm que passar o dia todo e assistindo esses vídeos, voltando e assistindo de novo só pra poder... Ó, Débora. Mostra o outro e depois. Mostra a outra mão. Se ela acordar aí com os avôs dela tudo nas orelhas. Galera, meu Deus do céu, neném, o que isso? Falei, tinha uns toco e o de grudo. Galera, ó o tanto de grudo que tem nas unhas. É que vocês sabem, minha gente, que unha de criança, quando tá grande, desmonta muito a sujeira. Ai, agora, ó, cortadinha. Viu, tia, me deixaram sem unha, tia. É pra não ficar arranhou, mostra aqui onde que ela arranhou, ó. Vem aqui, ela arranhou, ó. Aí tem que cortar pra não ficar arranhou. Esse batom, olha. Esse batom, minha tia. Pô, minha filha, diz que a minha filha crescendo aí faz uma... 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 Uma zinjel. Uma zinjel. Mas, tia, tia, vai pagar? Eu mesmo não. Pede seu pai. Ou sim. Não. Tia, que tem que pagar. Tia, que já tá aposentada. Ai, tia, tem que dar pra ela o dinheiro. Seja, mas eu vou chegar em aposentadoria, só a vez é quem sabe. Cega, 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 tu cega. Vovó não cegou? Por que tu não cega? Mas aqui é mãe, mas... Mãe é mãe, né? Fala, meu Deus. Dormiu, né, que eu quero a chupetinha da Eva. Não deu bem que ela dormiu, senão ela não ia deixar cortar a unha. Vem, boinha. Que eu sou uma preguiçosa de minha tia. Eu sou uma preguiçosa. Mãe, tem que a menina não chupa o chupete, mas bota o nosso chupete na boca da porra. Ai, meu Deus. E nega, ela dormiu, né? Ela é de boa pra chupar. Meu menino, olha, com a torre na boca, eu me meti a língua e... Oxe, desde o dia que ela chegou, que eu... É um minuto, quase em cima. Eu coloquei... Aham, eu coloquei chupeto na boca dela, ela chupou. Só que aí dentro do Marinho, deixa, não. Eu acho que é porque a mão dos dedos não fica estragada, mas na frente. Porra, mas ela tá lá, o menos ela tem o peito pra dar. E nós aqui não tem chupeto também. Aqui nós coloquei mais chupeto. É só hoje, minha gente. Quando nós devolveu, ela não puxou o meu chupetinho. É, o meu sonho era que o meu menino tivesse chupado de chupeta, mas não quis, era nenhum que isso. É bom porque quando chora, coloca a chupeta, o menino cala. Não, eu vou calar a boca. Verdade. Não vê neném? Não vê essa princesa que tava chorando aos berros? Foi só botar uma chupeta na boca. E aí, calou, galera. Calou. É que ela pensa que ela tem mamãe. Uhum. Não, não vai sair nada. Amor, mas essa unha tá gravando. É a minha unha, galera. É a minha unha, a moniquinha. Minha unha, a moniquinha. Não tem minha aqui, ó. As coxas dessa menina. Pronto, a tia terminou. Nada o pé pra você cortar, né? Não, sei lá. Tá grande, será? Não sei. Eu não vi o pé dela. Vamos ver o pé dela. Nós nunca vi o pé dela, de verdade. Eu já vi o pé dela, amiga. Eu já, mas eu que eu vejo. Ela com calçado no pé direto, toda vez que eu vou lá. Gente, meu bem. Ela tem a mãozona e o pé pequeno, né, viu? Não é tão grande, não. Uma reforça. É pelo chupinha aí. E ela é um pão. É um pão? Bem gordinha, menina. Não é caçada em cósseca? Bem gordinha. Caçada em cósseca, ó. Senta. É boas unhas, como é bonitinha. Manda, vê? Ela quase nasceu as unhas no dedo, pé. Ó, gente. Meu Deus, não tem unha mais, não. Vai, meu Deus do céu. Eita, o pé é bonito, meu Deus do céu. Nem parece o lajeiro de minha tia. Ela é calçado 34, igual eu. Ah, aí eu renasci sem pé. De jeito que quando os calçados de tia perder, tia vai dar a quem? Perder, que nem eu já disse. Quando tia não quiser mais usar. Eu era por isso. Quando eu nem acordar, e eu vou fazer mais alguma coisa, nós continuamos gravando. Porque a azulinha já foi cortada, agora tá dormindo. Quando ela acordar... Se ela não acordar com o favor dela nas orelhas, né? Vai dar banho, né? Depois... Aham. E ir trocar. Trocar roupa. E aí, se ela se estressar mais, nós levarmos pra mãe dela, né, amiga? Desse jeito. Então é isso, galera. Continua por aqui, que ainda tem mais. É sobre, minha gente, que eu tô aqui mornando a água pra dar banho neném. Débora já trocou a flauda dela aqui, né? Tirou a flauda dela. Porque agora ela vai tomar banho, que ela acordou. Aí tirou a flauda suja e vai dar banho nela. Aí depois que der banho, aí... Já, já eu volto com vocês pra mostrar. Tô dando banho nela. Pois é, minha gente. Agora nós vamos dar banho na princesa. Quer dizer, nós não, Débora. Eu só mornei a água pra misturar com outra, minha gente. Porque a água aqui é muito fria. Aí... Eu misturei a água morna com a água fria pra ficar no ponto pra tomar banho. Agora eu vou mostrar a roupinha que ela vai vestir. Eu vou mostrar pra vocês aqui a roupa que ela vai vestir, ó. Ela vai usar esse trem aqui. Como é o nome disso aqui? Sapato, né? Sapatinho. Esse sapato. Aí, tipo... A tiara. É, a tiara, a flauda. Tem uma calcinha. E esse vestido, minha gente. Ele é perfeito. A coluna, a gente tinha o cabelo. E o estábulo desse aqui. E aqui é a roupa estuda. Deixa eu postar pra ficar com a água. Pronto. E a água já tá... Já ajeita a... Você já... Ah, ela vai usar essa pimentinha ali, ó. Já coloca a fralda, a toalha dela assim, né? Que é pra ir pra banhar, já coloca ela. E a água tá aqui no ponto, minha gente. Que eu mordei pra não ficar gelada demais. Vai, ajeita aí. A toalha dela. Ah, é? Deixa eu ajeitar. Como é que eu consigo... Ajeita aí. Não dá, deixa eu levar. Vai, ajeita rapidão. Ajeita aí. Ajeitou? Pronto. Toma aqui agora. Segura aqui. Ô, meu Deus. O celular tá caindo. A Ebra começou a dar banho nela aqui agora, minha gente. Ele tá banho gostoso, minha tia. Negra, se cortar, eu não errar já. O quê? Você não sabe abrir um sabonete? É triste. Dá pra cá. Dá pra cá, mano. Deixa eu abrir. Me dá, Manoeli. É que eu tenho que girar pra um lado. Pronto aí, já tá terminando. Vai, pode, Manoeli. Escreve minha mão. Até eu já tô cheia de sabonete. Calma, titia. Tô na banho, titia. Ué, banho bom, minha tia. Lebrinha leva jeito, menina. Vem cá. Vai lá, minha pecoxa, mulher. Minha pecoxinha. Vou chuvar. Vou chuvar aqui. Vamos com essa albumeira. Eita, banho bom, menina. Eita, banho bom, menina. Olha aí, minha gente. Manoeli, eu levo a jeito. Já dá pra ter o dela. Negra, tava morrendo de preocupação que eu ia dar. É, no aura do banho mesmo, é sério mesmo. Tava morrendo de preocupação mesmo. Com medo. A flauda, eu sei que não é tão difícil trocar agora. Pronto. O banho já tá tomado. Ai, meu Deus. Cancelo. E é porque é a Débora que tá cuidando, não é eu. Eu vou vestir esse vestido, galera. Débora já colocou a flauda, minha gente. Essa flauda é... Meu Deus do céu. Eita, eita. Essa flauda, minha gente, até que era fácil de colocar, não. Era daquelas coisadas, não. Era só daquelas, tipo, uma calça. Tipo, só... Como é que... Uma calça. É, tipo, só coloca. Só sobe. Mas eu sei colocar a flauda, né? Que eu sou especialista. Mas eu era pra ter dito da dona Maria que era pra trazer uma flauda daquelas... Mandar uma flauda daquelas... Bem difícil pra tu botar. Mas eu sei, não sei. Eita, eita. Eita, chupita, minha gente. Ela tá achando é boa, ela precisa. Eita, chupita, minha gente. Deixa eu ter que ajeitar teu vestido. Tu deixa. A calcinha, né? A calcinha, eu não ia dizer. Cadê a calcinha da menina? Meu Deus do céu. Eu não ia dizer, cadê a calcinha? Cadê a minha calcinha, tio? Desculpa, tu tia, mas eu sei que o tia já tá ficando velha. E ainda mais pra cuidar de criança. Ai, ai. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eita, neném. É, deve até agora tu tentou ter se saído bem. Conseguiu dar banho, conseguiu trocar uma plauta que tava suja, conseguiu calar ela quando tava chorando naquela hora, com sua chupita, né, neném? E é isso. Brincou muito de boneca, né, Débora? Por isso que ela tem as manhas. Eu não fui até as horas, até dou nervosia, ela tava brincando de boneca. Vala, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, essa menina. Você acaba andando com essa chupita. Galera, já não devolver a menina, galera. Porque ela tá agarrada e eu fome, eu acho. Eu fome. Mesmo ela tá com esse buchão dela desse tamanho. Hum, a gente tem a mão toda hora. Dá o dedo, tia. E aí, agora deu a errada aqui pro pé. Abre mais. Poxa, o chupita bom. Olha, agora eu vou passar uma colinha, galera. E pentear meus cabelos e bater a minha tia, olha. Olha a minha cabeça. A minha tia me sei lá. É o primeiro. É o primeiro. Já tá tirando o cheiro, não? Vamos pentear o cabelo agora. A minha tia arrebatou. Tá cabendo em baixo, não. Não, aqui é baixo não, filho. Quer ver? Cata de minha tia. Olha o chupeta. Agora eu vou botar a tia lá. A chupeta salvou nós. Ainda bem que nós trouxemos. Eita, fala, meu Deus do céu. Bicho, meu Deus. Eu tenho que arribar. Eu tenho que arribar. Eu tenho que ir, bicho. É, botando num canto, sai no outro. Nesse molde aí mesmo. Pronto, pronto. Vamos mostrar o que eu penso. Mas ficou bonita. Víssima ali, mas ficou bonita. Galera, olha, meu louco. Galera, vê se eu não tô... Uma tremenda gatona, galera. Vê. Vê se eu não tô bonitona de minha tia, vê. Olha a bolsoura que eu sou. Eu nem solei pra tomar banho, galera. Nem solei. Ela achou que foi bom. Ela tá era com calão. Nem solei. Galera, o vídeo eu vou deixar por aqui que agora foi pra minha mãe. Tomar meu peitinho. Que já me roubaram por um bom tempo. Não gostei não, tia. Gostei não. Gostei não. Galera, já me conheceu. Agora eu quero ir pra minha casa. Subar meu peito. Então é isso, galera. Sai super bem. Não sai não, nega? Saiu. Agora vocês digam aí nos comentários se eu saí super bem ou não. Então é isso. Agora vamos deixar ela. E aí, falou. Se vocês quiserem ter parte 2, agora vai ser nega pra ver se ela sai melhor que eu. Ô, gente, eu sou perfeita. Ô, gente, eu... Meu peito já tá há maior tempo sem experiência. É, a Manuela já tem 7 anos, mas... Eu acho que tu não vai conseguir, não. Mas é isso, galera. Se inscreva no canal e ativa o sino pra não perder nada. E falou!